Bom, muitas pessoas querem saber qual caixa vai vir valorizar dentro do CSGO e eu vou passar para vocês uma dica muito importante para vocês que estão começando agora a investir no CSGO. E uma dessas dicas, rapaziada, a gente vai se envolver em investimento com as caixas novas do CSGO, certo galera? As caixas estão valorizando muito, muitas pessoas não sabem dessa notícia, dessa realidade, porque muitas pessoas acham que skins vão valorizar, passe vai valorizar e vão sim, com certeza, mas só que as caixas estão valorizando demais, principalmente pelo fato onde que em 9 de julho teve uma atualização do CSGO que as caixas vão ser reduzidas, os drops das caixas. Então, automaticamente, como a gente está reduzindo os drops das caixas, o lucro, tipo assim, tudo que está em escassez, galera, a chance de valorizar é bem grande, mas basicamente as caixas estão em escassez, então automaticamente vocês podem ver que dá para você conseguir lucrar com essa virada de chave, tá galera? Eu estou falando nesse vídeo aqui, esse vídeo é antes do CS2 ser lançado, mas depois também vocês podem notar o mercado, podem avaliar o mercado que vai ter chance de vocês lucrarem o suficiente para vocês, às vezes, pegar uma faca. Bom, galera, antes de começar esse vídeo para vocês, eu vou fazer o sorteio desse Osiris Equipe de Elite, ele está quase 6 reais, tá bom, rapaziada? Mas para você participar dele, você tem que deixar o like nesse vídeo e comentar o número de 1 a 100, beleza? Se a gente bater 100 likes, que é coisa rápida aí de vocês baterem, a gente vai mandar para um de vocês aí do chat, só toma cuidado para não comentar somente o número, porque não é aceito aqui no canal, você precisa ver o vídeo, ver se você achou alguma coisa interessante, comenta juntamente com o número, tá bom, rapaziada? Então é isso aí, vamos para o vídeo que está muito legal, certo? Você conhece o Keydrop, um dos melhores sites comprovadamente injustos de skins de CS4? Eu vim aqui no Keydrop e abriu algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora, se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGOR e ganhe 10% de bônus no seu depósito, keydrop.com. Vamos iniciar esse vídeo de hoje mostrando para vocês o mercado que está aqui hoje. O mercado, como vocês podem ver, tem várias caixas. Na primeira aba dele, você pode ver que tem muitas caixas aqui, que são algumas até meio caras. Essa sonha e pesadelo não compensam investir dentro, mas por que não compensa, sabendo que é a mais nova? Eu vou explicar para vocês, mas antes disso, galera, eu quero passar uma novidade para vocês, ó. Rapidão, tá? O que que acontece? Estou fazendo live na Twitch, tá bom? Se você quiser aproveitar na roxinha lá e tentar ganhar uma skin de graça, rapaziada, ou farmar uma skin. Eu estou deixando a live quase 24 horas online, tá? Então, se você quiser aproveitar essa oportunidade de DNXCSGOR 1, vai lá, porque vai valer muito a pena, tá bom? Vamos fazer esse vídeo aqui para vocês com consciência, com sabedoria, certo? Vamos pensar junto com um futuro melhor. Quanto mais quantidade que você tem de uma case que seja, ela vai ser mais cara, certo? No caso daqui, ó, a gente tem essa caixa do ataque ofídico, ela tem 353 mil unidades. Então, por isso que ela está um pouco mais barata, e aí tudo bem. Vocês entenderam até aqui? Então, quando a caixa está barata, tem muitas unidades, a caixa vai ser um pouco barata mesmo. Então, é nessa virada de chave que vocês podem aproveitar essa situação. Por que que essa caixa pode valorizar DNX? Primeiro, é que ela contém alguma das M4 legais, né? A USP traíra e também você pode ganhar luva. E o que que acontece? Quando você compra ela, ela está 1,80, tudo bem, beleza. Quando você compra ela, vai acabando as unidades. Por que que eu estou falando disso, galera? Não estou falando para vocês comprarem essa caixa aqui, tá bom? Não estou falando para vocês comprarem ela. Mas, basicamente, a gente vai avaliar pelo fato do seguinte coisa. Olha para vocês verem essa aqui, ó. Caixa de luvas, tem 33 mil unidades somente, e ela já está custando 23,24 reais. Mas, com o que que você quer chegar a isso, DNI? Está vendo que uma caixa que dropa luvas, que tem, tipo assim, ó. É exclusivo para dropar as luvas, ela está esse valor. Tem alguns motivos. E o primeiro motivo é justamente o mais óbvio, porque ela tem poucas unidades. Tudo bem, DNI. Mas, ela é uma caixa que dropa luvas. Então, a caixa do ataque de Ofid, ela também dropa luvas. Então, a chance dela valorizar é bem grande. Mas, como assim, DNI? Ela tem muitas unidades, DNI. Então, vale a pena você investir nela? Vale, porque ela com muitas unidades, você vai comprar ela mais barata. E você comprando ela mais barata, automaticamente, daqui a um tempinho, você vai poder comprar ela justamente por um valor muito, mas muito caro. Mais para frente, tá ligado, rapaz? Eu não estou falando que você vai comprar ela hoje e vai sair vendendo ela por 10 reais, não. Mas, vamos pegar o gráfico dela aqui para vocês entenderem melhor. Ela teve, galera, uma hype, né? Ela teve um hypezinho, porque muitas pessoas falaram sobre o drop de luvas. Então, automaticamente, ela hypou. Ela chegou a ser vendida e comercializada a 5.69. Depois que passou esse hype, ela foi só caindo, só caindo, só caindo, só caindo. Até chegar no 1.81, tá bom? Você pode ver que tem muita gente comprando essas caixas. Mas, só que, se você notar, antes, ela era vendida a um valor muito baixo, galera. Ela já chegou a ser vendida até 20 centavos, mano, 25 centavos. Então, você pode ver que ela era barata de ser comprada. Então, ela já valorizou um valor legal. Olha aqui, galera, já aumentou o valor dela, tá? 1,93. A chance dessa caixa valorizar a uns... Com um pouquinho... Cara, uns 4, 5 reais até o CS2 é muito grande. Porque, tipo assim, muitas pessoas estão comprando as caixas, mano, entendeu? Muitas pessoas estão querendo comprar as caixas. Ó, 355 mil, né, que tem. Vamos ver aqui, ó. Ela só tá caindo, tá vendo, rapaziada? Aqui, ó. Vai atualizar de novo, ó. Vamos ver aqui quantas caixas que... Ó, atualizou, tá caindo. Então, tipo assim, quanto mais as pessoas comprarem, mais cara ela vai começar a ficar. Então, se você aproveitar a opção de comprar por agora, a chance do senhor ter um lucro muito grande no futuro, extremamente grande. Entendeu, rapaziada? Não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio. É isso que eu queria passar pra vocês, tá bom, rapaziada? Rapaziada, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Caso vocês gostaram, deixa o like aí e se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e até mais.